Quer aumentar aí o tamanho máximo que permite geneticamente o tamanho do seu animal? Ofereça predileta pet. Vem cá, meu negócio. Agora já é de manhã, todos os canis já estão limpos e todos os cães já estão esperando aí para a primeira alimentação do dia. Agora, se você que é um cara mais inteligente, além de usar a predileta pet, você vai fazer igual o Rafael. É, Rafael, do Mato Grosso, ele é o representante oficial da ração a qual está abrindo todos os lojistas da sua cidade, da região. Então entre em contato aí com a predileta para saber como fazer essa prata porque é a ração que mais cresce no Brasil. Dá uma olhada no tamanho que está esse cachorro aqui. Vem cá, meu. Cadê ele? É o Elvis, o Elvis doido aqui, ó. Olha a grossura. Tenta filmar de cima assim, Valentino. Não vou deixar ela sair, não. Oh, oh, oh. Oh, vem aqui. Vem aqui. Oh, dará. Oh, filma a grossura das costas dele ali, Valentino. Oh. Ele é brincarão. Oh. Entra, ó. Ei, ei. Respeita a câmera meio aí, malandro. Filma lá, Valentino. E aquela outra pitty ali atrás? Ela é mais velha que o El Toro, mano. Oh. Ela está com quase dez anos, Valentino. Aqui quer morder meu dedo, não. Olha lá o tamanho da Dara. Filma lá, Dara. Está vendo aquela marrom lá? Filma de perto dela. Quase dez anos de idade, rapaz. Olha lá. Comendo predileta a pet. Não dá azul, não, filha. Está no modo sim, mesmo. Está. Dá para ver que está bem cuidado do bicho, não está? Olha esse bicho de boa da gente. Olha aqui, olha. Filma aí, só. Ele é mais doido do que qualquer pessoa, senhor. Eu, o Elvis é doidão mesmo, né? Olha lá. Predileta a pet. Os velhos estão todos fortes, mano. Com um olharzão, né, Valentina? Ração é um negócio, galera. Que é impossível você não der uma coisa boa para o animal. Tem que dar coisa boa. E a predileta oferece aí. É bom. Sabe o bom, bonito, barato? Tem um vídeo que meu pai comeu peixe. É, lá na predileta. Por quê? O que tem lá na predileta? Peixe, cenoura, carnes frias. Carne mesmo. Aquele montão de carne, câmera fria, sabe? Porque é aquilo lá que eles colocam no meio do grão da ração. Injeção de carne. Então isso é muito legal. Matéria-prima. Predileta. Matéria-prima. O maior do mercado. Não é, Valentina? Vamos para a escola, Valentina? Que hora que é agora, Valentina? Semana. 7h50 da manhã, Valentina. Já até... Já está 2 minutos. Nós estamos atrasados. A gente está muito atrasado. Muito atrasado. Ô, pai, depois das 8h... Vamos enxergar. Depois das 8h, se a gente não enxergar a tampa, eu não posso mais entrar. Vamos correr lá, então. É sério? Aí o Rafa teve que ficar, acho que uns 10 minutos lá. Na diretoria? Sim, esperando. Meu Deus, tá bom? Tá gravando ainda? Tá. Então fala predileta aí.